Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Massas iguais de gases como o sulfidreto H2S e da fosfina nas mesmas condições de pressão e de temperatura ocupam o mesmo volume. Qual a massa molecular da fosfina sabendo que as massas atômicas do hidrogênio e do enxofre elas são iguais a 1 e a 32 respectivamente? Bom, com relação ao H2S a gente consegue fazer o cálculo da massa molar dele e aí a gente percebe o seguinte, o hidrogênio ele tem uma massa igual a 1 e o enxofre uma massa igual a 32. Tem dois hidrogênios dentro da estrutura, 1 vezes 2 vai ser igual a 2. A massa molar é a soma dessas massas, 2 com 32, que vai dar aqui que a massa molar do H2S é igual a 34 gramas por mol. Essa massa também tem que ser a mesma massa molar que a gente vai ter da fosfina, porque afinal o exercício disse que tem as mesmas massas, tem a mesma pressão, temperatura e volume. Quando tem mesma pressão, temperatura e volume o número de mols é o mesmo, ou seja, a gente pode dizer que a quantidade de partículas que a gente vai ter entre eles, a quantidade de moléculas vai ser igual. Então, a fosfina também vai precisar ter uma massa molar igual a essa que a gente tem para o caso do H2S. A massa molar da fosfina vai ser qual? 32 gramas por mol. Uma coisa que a gente sabe, com relação à fosfina, ela é feita de fósforo e de hidrogênios. Então, eu tenho o fósforo, que tem uma massa igual a 31 e tem hidrogênio, que tem uma massa igual a 1. Só que um hidrogênio vai dar 32. Eu vou precisar de quantos hidrogênios para dar 34? Preciso de 3. 1 vezes 3 é 3 e aí eu vou ter 31 mais 3, que vai dar a massa molar que a gente está procurando. Essa massa molar que a gente está procurando da fosfina, que é do pH3, vai ser então igual a 34 gramas por mol. Bom, essa questão é uma questão que, para fazer a explicação, pode ser até um pouco complicada quando você já sabe a fórmula dela. Porque não tem muito desafio, já que você já sabe a fórmula que você está procurando. Então, nesse caso, a fosfina, ela até que é conhecida. Então, se você sabe que a fosfina é o pH3, você já mata essa questão sem precisar fazer nenhum tipo de cálculo. É só você colocar a fórmula molecular dela, que é o que a questão está pedindo. Qual a massa molecular da fosfina, sabendo que as massas atômicas de hidrogênio e de enxofre são iguais a 1,32? Na verdade, ela pede a massa molecular, mas é mais ou menos a mesma coisa. Só que aqui, pessoal, eu calculei essa massa chamada de massa molar. Como a questão pede a massa molecular, a resposta ideal seria o seguinte, ó, a massa molecular é a massa de uma molécula, tá? Massa molecular é a massa de uma única molécula. Vou colocar isso aqui. É a massa de uma molécula. Para calcular a massa de uma molécula, você vai utilizar a unidade de massa atômica. Então, você tem 31 unidades de massa atômica para o fósforo e para o hidrogênio, uma unidade de massa atômica, multiplicando pela quantidade de vezes que eles aparecem dentro da molécula da fosfina. O fósforo aparece apenas uma vez. 31 vezes 1 vai ser 31U. 1 vezes 3 é igual a 3 unidades de massa atômica. Fazendo essa soma, você vai chegar no valor da massa molecular, que vai ser igual a 34 unidades de massa atômica de pH 3, que é a fosfina. Basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outros exercícios de química. Um forte abraço e tchau, tchau!